A Magia Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto o clima, é dia de rodeio Todo mundo se arrumou Alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto um clima, é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de rodeio bate forte com a mão A alegria de um país inteiro Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Alô, galera de pião Alô, galera de pião Alô, galera de pião Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Alô, galera de cowboy Alô, galera de cowboy Quem basta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de calvói Alô, galera de piano Quem basta de rodeio, bate forte com a mão A sua música toca aqui É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Eu toquei o meu berrante pra chamar a atenção E no som da caminhonete vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga, 30x cor de carvão Esconde o meu olhar mordeiro carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira, tô chegando na bagaça Integrando a comitiva, pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado, com tração nas quatro rodas Eu sou um peão moderna, eu tô por dentro, eu tô na moda Vou arrancar fogo da mutina, aumenta o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Safateia e bate palma, quebra tudo por paixão Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Safateia e bate palma, quebra tudo por paixão Eu toquei o meu berrante pra chamar a atenção E no som da caminhonete, vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga, 30x cor de carvão Esconde o meu olhar morteiro, carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira, tô chegando na bagaça Integrando a comitiva, pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado, contração nas quatro rodas Eu sou um peão moderno, eu tô por dentro, eu tô na moda Vou arrancar fogo da mutina Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Safateia e bate palma, quebra tudo por paixão Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Safateia e bate palma, quebra tudo por paixão Festa do Piedro é um tendel A terra treme com a turma do chapéu Festa do Piedro, bota no pé Eu vou encher meu camarote de mulher Festa do Piedro é um tendel A terra treme com a turma do chapéu Festa do Piedro, bota no pé Eu vou encher meu camarote de mulher Vou gritar, vou pular Eu vou ver todo rodando, rodando, rodando Vou gritar, vou pular Tá todo mundo dançando, dançando, dançando É que o show já começou Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 canta e grita de emoção Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 feito tom e pião Pesta do Piedro, é um tendel A terra treme com a turma do chapéu Pesta do Piedro, bota no pé Eu vou encher meu camarote de mulher Pesta do Piedro, é um tendel A terra treme com a turma do chapéu Pesta do Piedro, bota no pé Eu vou encher meu camarote de mulher Vou gritar, vou pular Eu vou ver todo rodando, rodando, rodando Vou gritar, vou pular Tá todo mundo dançando, dançando, dançando É que o show já começou Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 canta e grita de emoção Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 canta e grita de emoção Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 tira o pé do chão Domingo de manhã Andou um prato na fivela A calça desbotada no cordão O nome dela eu tô no meio É dia de rodem O sol nem bem nasceu E já me pega no caminho Eu vou com Deus, Nossa Senhora Não sei andar sozinho Eu chego rei Já tô pra lá do meio Eu chamo na espora Vamos embora que hoje é dia de rodem A festa tá bonita Tem pião rodando o laço Da loura eu quero um beijo E da morena um abraço eu tô no meio É dia de rodem Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado Cara que é solteiro Tem mulher pra todo lado E quem não vê Tem até pra bicho feio Chega de conversa falando nessa que hoje é dia de rodem Tá bom e tá danado E a gente não tem pressa Daqui ninguém me tira O bailão tá boa peça Bota na vanguela E tira o pé do pé do freio E o dia tá tão lindo É dia de rodem Tá bom e tá danado Tá bom e tá danado E a gente não tem pressa Daqui ninguém me tira O bailão tá boa peça Daqui a pouco tem mais música